é uma vaca ou um bezerro? é uma vaca perto de paria é mais brava perto de paria quantas faltam aí Mané? falta a tua falta agora um jamão de oil a seguir depois é a tua a mim e a Pereira ainda falta falta também a pequenina também tem vacas para toda a tarde tem coisa para lá no que vem tem coisa para lá no que vem tem coisa para lá no que vem a nossa festa aqui não acaba assim de qualquer maneira se não vale é a minha, certo? é eu não acredito mas já sei que vais ao Larco de São João vou ser seu é para junho não é? é junho é 5 ou 6 ou 7 eu acho que é 6 parece é acho que é 5, 6 e 9 são 3 é a última é um concurso de ganaderias é sim senhor como ela disse dos mais pequeninos eu acho que é tudo igual mas pronto é pá é isso é o que é cara mais pequeninos é traspas é tu tens o que? o metro e sessenta é? o metro e cinquenta? dos mais pequeninos não é? dos mais pequeninos sou eu metro e meio não é? metro e meio é verdade metro e meio metro e meio é que eu vou? essa navalha não vem igual a minha aqui está bom? está aqui não, mas já está acostumado aquelas navalhas suíças é que são boas é que tu és a arranjar uma para mãe é que tu és a arranjar é que tu és a arranjar não é coisa que não se faça tem chave de fendas, tem garfo, tem colher, tem tudo não tem é que moidem de resto tem tudo Manoel é que tu estás ok? é pá, graças a Deus sabes o que é que eu digo Manoel? nem mais nem menos nem mais nem menos é, está bom assim eu ainda peço mais mas também não peço menos quem se contenta com a sorte que tenho é feliz toda a vida é não é? então vem contente é verdade isso aí eu vou estar com poucos eu vou estar pronta mas não vou aprender mais não vou lekker é bom ah O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.